Música A gente está na Casa Mazete, que é uma casa projetada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha No começo dos anos 70, ela é uma casa que fica aqui em São Paulo, numa situação muito especial A gente está num bairro que tem uma condição geográfica muito interessante E foi essa condição geográfica que norteou o desenho da casa Aqui a gente está entrando na casa A gente tem um conceito bastante importante que é, mesmo quando ela é uma casa particular Ela sempre vai trazer alguma questão relativa à cidade Então o acabamento do piso é feito em concreto e é o mesmo piso de concreto da rua Que entra dentro desse espaço que a gente está aqui, né? Ele é um grande espaço, é o espaço que está em contato com o chão E a casa, então, faz uma sombra para esse espaço que acontece A casa, ela está resolvida, então, basicamente nesses dois espaços Então tem o espaço do térreo, que é esse espaço livre, arejado E o espaço da casa, que é essa caixa de concreto suspensa do chão Outra coisa importante, muito importante dessa casa é o projeto de estrutura dela Então a forma como a estrutura da casa possibilita essa forma de ocupar esse terreno Então a casa, ela está, basicamente, esse volume suspenso Ela tem duas vigas laterais, né? Então são duas grandes vigas laterais de concreto Dispostas paralelamente Unidas por duas lajes, né? Uma laje de teto, uma laje de piso Conectada por vigas transversais Um grande esforço estrutural, né? Para apoiar isso em apenas quatro pilares Para suspender essa casa E possibilitar esse espaço livre no térreo Tem esses momentos felizes, né? Em que a arquitetura e a estrutura se unem Para construir uma poética, né? De ocupar esse espaço, esse espaço festivo que a gente está Esse espaço de confraternização, de reunião Ele é possibilitado por um cálculo estrutural, né? E é essa poética forte, né? Como a gente está vendo Que é uma coisa muito reconhecida na obra do Paulo Mendes da Rocha O que eu acho importante de pensar nessa casa É o contexto em que ela foi pensada, né? Não só o contexto geográfico, mas também o contexto da obra do arquiteto, né? Essa casa foi feita durante um momento específico, né? Da história do Brasil E o Paulo, nesse momento, ele estava pensando essa arquitetura como um... Uma forma de relacionar com esse contexto, né? Então, ela é uma resposta para essa cidade que a gente está Para essas condições geográficas Mas também para esse contexto social e político Que o Paulo está vivendo nesse momento Essa casa pode ser considerada uma espécie de manifesto, né? Porque ela é uma casa muito despojada no sentido dos modismos e dos confortos Que às vezes a gente vê nas casas e nem sabe por que elas estão ali, né? O que menos importa aqui é o concreto aparente mesmo, né? Ou é a falta de acabamento Mas sim o contexto em que isso foi pensado, né? Por isso que eu acho que esse concreto aparente brasileiro, né? Assim como o Paulo, o Artigas, mesmo a Lina Ele acarreta um posicionamento político, né? Dos arquitetos O terreno aqui, ele tem uma pequena abertura E é possível fazer essa escada desse jeito, né? Que é uma escada muito generosa, né? Tem essa pequena marquise que anexa aqui o volume principal da casa E que você chega na casa por essa escada mesmo, né? É um jeito, assim, muito especial, né? De ingressar nessa casa, né? A principal, acho, questão para falar sobre essa casa Sobre esse espaço que a gente está Como ela é compacta, né? Isso também é um posicionamento, né? Só para situar, a gente está num bairro rico, né? De São Paulo A ver aí pelas casas que tem ao lado Os vizinhos dessa casa Mas isso não implicou em fazer uma casa Grande, né? Como a gente está acostumado a ver Com muitos quartos, muitos banheiros E essa casa, ela é uma casa Ela pensa o que é estritamente essencial para uma família ter, né? É uma casa muito simples, se você for pensar, né? É um grande espaço de estar Junto com uma cozinha E todos os quartos conectados a esse espaço Nesse único espaço Então isso é uma forma de articulação da planta mesmo, né? Agora falando mesmo da planta Como essa articulação nesse nível mesmo, né? Nesse nível horizontal, né? Da arquitetura Como você faz para engajar os ocupantes dessa casa Nesse espaço comum, social aqui, né? Isso também é uma forma de provocação, né? Eu entendo do Paulo E, vamos dizer assim E gerar uma sociabilidade distinta, né? De outras casas Que outras casas possibilitariam, né? Também os quartos abertos Ele desfaz, vamos dizer Esses espaços secretos da casa, né? Então, uma dessas portas abertas, né? Que revelam um dormitório como esse É uma, vamos dizer É uma forma de Não só convidar esse espaço comum, né? Da sala de estar Para desmontar esse espaço privado Mas também transforma esse pequeno espaço aqui Particular numa coisa comum, né? Para quem está ocupando a casa É muito impactante, né? Olhar o concreto aparente dentro de um quarto Com uma cama dessa, né? Então, e esse piso, né? Que é um piso frio nessa situação Mas o que é importante é entender esse contexto, né? O contexto que Onde essas críticas e essas provocações Elas cabiam, né? E talvez ainda caibam, né? A mesma coisa dá para dizer Sobre a iluminação zenital, né? Então, esse espaço que é Que é esse espaço do dormitório Ele tem essa iluminação Que é uma coisa muito surpreendente, né? A qualidade dessa luz, né? E essa luz é que transforma esse concreto Esse material com esse peso, né? Numa coisa absolutamente leve, né? Com todos os acabamentos aí Das formas, material inacabado Mas que tem uma presença muito importante E desmonta também um pouco Eu acho que desmonta de uma forma muito incisiva Essa questão do conforto mesmo, né? Nesse sentido, isso é uma casa que realmente Ela te faz pensar sobre esses vícios, né? Que a gente tem sobre o viver Sobre o morar, né? Não que não seja uma casa pequena Ela é uma casa grande Mas ela é Ela é o que É o absolutamente necessário, né? É isso que precisa para fazer Uma casa, né? Para as pessoas morarem, né? O mesmo dá para dizer Dessa estrutura Aqui que é o Que na verdade é o banheiro Mas é um banheiro que É um volume Que é o volume da ducha Na verdade dentro desse Desse espaço que é Que é o dormitório E ele A ducha fica dentro desse volume Assim como do espaço Comum para dentro do dormitório Não existe um limite muito definido, né? Não tem uma soleira Na porta entre esses limites No banheiro é a mesma coisa Eu estou aqui Eu não sei dizer se eu estou dentro ainda Do dormitório Ou dentro do banheiro Da casa O que eu mais considero Quando eu vejo A obra do Paulo E outros arquitetos Também do Vila Nova Artigas E outros arquitetos É que A casa Ela não é uma coisa Cheia de estilo Que vai dar um estilo Para aquela pessoa Que está Vivendo nesse lugar, né? É o contrário Ela é uma casca Vazia Com todos esses significados Que a gente está dizendo Mas o que vai Dizer O tom Dessa ocupação São os objetos Dessa pessoa Que vai morar aqui, né? Quando vocês olham Esse espaço aqui Tanto faz Qual é a mesa Que vai estar aqui Tanto faz O tapete Se houver Onde você vai guardar As coisas Isso é o mínimo São as suas coisas Esse terreno Da casa Masete Está num espaço Desse tipo No bairro Pacaembu Onde não é possível Verticalizar O seu Mário Masete Que tinha paixão Por arquitetura Tem vários projetos Feitos com Arquitetos Que tem nome E etc Do ponto de vista dele É claro E com isso Ele me procurou Quando comprou Aquele terreno Para fazer aquela casa Carga da casa Que você pusesse Em cima desse terreno Força Aquele muro de arrimo De uns 30 metros De altura Para a avenida Que está lá embaixo O que nos fez Fazer a casa toda Nítida e claramente Do ponto de vista Da engenharia Para poder avaliar E calcular Apoiado em quatro pilares Onde você pode calcular Que o bulbo De influência De cargas Não ofente Aquilo que seria Um muro de arrimo Lá para baixo É o que caracteriza O rigor Com que a casa Foi feita Em cima de quatro pilares Compreende? É que ela tem Toda casa tem Toda construção Também tem Não é só a minha Porém Com ênfase Eu faço Eu gosto muito Que tenha As coisas que eu faço Construo Um sentido lúdico De divertimento Ou Legenda Adriana Zanotto